Hoje é dia de resumão, resumão do mês de julho. Oiê, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal pra mais um vídeo. E hoje é aquele vídeo de resumão, resumão do mês de julho de 2022. Nesse vídeo de resumão, eu englobo algumas coisinhas assim pra gente comentar como foi no mês de julho. O que a gente vai falar? A gente vai falar dos perfumes que eu usei, se teve algum preferido. Quantos livros eu li, vou falar bem rapidinho de livro, tá, gente? Sobre aqui o canal, como foi o desempenho do canal no YouTube. E, claro, as vendas na Shopee, tá? Vou deixar as vendas na Shopee aí por último. Então, assistam até o final. Gente, quero pedir, quem puder, já deixa um like. Não esquece, deixa um like que ajuda bastante, tá bom? Então, os links da minha loja na Shopee tá aqui na descrição. Tem muitas promoções lá. Link aqui pra quem puder comprar ou for comprar qualquer coisa na Shopee, se puder entrar pelo link. Ajuda pelo programa de afiliados. E tem o link da Amazon também, tá? Se vocês forem comprar livros, alguma coisa, ela lembra de mim, gente. Gente, então vamos começar. Perfumes. Ai, gente, olha. Devo dizer que, pela primeira vez na história dos vídeos de resumão, sendo que esse é apenas o segundo vídeo, né? Eu acho que é o segundo vídeo, né? Ou já é o terceiro que eu faço? Acho que é o terceiro, gente. Não lembro. Olha, louca, mas... Ou é o segundo ou é o terceiro vídeo de resumão. Mas perfume não tive preferido em julho. Foi um mês péssimo, gente. Vou falar bem a verdade pra vocês, assim. Foi péssimo de perfumes. Perfumes, assim. Eu seleciono alguns ali, uns 10. Entre perfumes, body splashes e tal. Não tem uma quantidade certa. Eu vou, escolho ali alguns. E separo, né? Pra eu usar no mês. Porque tem uma quantidade muito grande de perfume. A pessoa aqui, né, gente? Tem da Natura, do Boticário. Tem importados. Tem body splashes. Muitos body splashes. Tem de outras marcas, assim. Então é muito perfume. Eu gosto, assim, pra facilitar. E pra também fazer um rodízio entre os perfumes que eu tenho. Separar alguns. Até bastantinho, né? Uns 10. Ou mais que 10, geralmente, assim. Entre tudo isso que eu falei pra vocês. E separo ali pra usar naquele mês. As minhas escolhas do mês de julho não foram muito boas. Só que não só isso. Tiveram alguns gostosinhos e tal. Eu mostrei pra vocês. Pra quem assiste vídeos de vlog. Eu mostrei todos aí nos vlogs, né? Em algum vlog. Só que eu acredito que o que tem influenciado muito, assim. É o meu estado de alergia. Processo alérgico, assim. Muito forte, gente. Esse mês foi... Me deu, inclusive, alergia a desodorante spray. Tive que ficar passando anti-alérgico. Não pude usar nem desodorante. Então, acredito que possa ter algumas influências assim. Foi legal. Então, não vou trazer nenhum perfume essa vez aqui pra vocês. Então... Mas acho que o próximo resumão desse mês de agosto vai ter, tá? Que esse mês tá melhor. Eu fui assim... Percebi que realmente, gente. O processo de... Olha, eu tô até com alergia forte hoje, tá? Tô gravando pra vocês aqui. Então, gente. A culpa, às vezes, não são dos perfumes. A culpa é minha mesmo. Esse processo de alergia. E é isso, tá? Mas não rolou nenhum pra trazer aqui pra vocês, tá? Se foram todos nivelados por baixo, assim. Mesmo os que eu sei que eu gosto. Mas... Devido a essas condições, tá? Então, foi isso. Perfume. Livros. Os livros, gente. Vou falar rapidinho aqui, tá? Pra vocês não cansarem de ouvir eu falar sobre livros. Eu li seis livros no mês de julho. Foram três e-books, né? Livros digitais. E foram três livros de papel mesmo. Livro físico ali. Eu li um livro da Tag. Um da Intrínseco. Aquelas caixinhas de assinatura. Duas que eu assino. E li um outro Thriller que eu tenho aqui. Que até separei aqui pra mostrar pra vocês e já mostro. E outros três e-books. A maioria dos livros que eu li foram de suspense e Thriller, tá? Mas teve romancezinho adolescente, assim. Não muito adolescente. Romance jovem, tá? Não são nem adolescentes na história. São jovens mesmo. Gente, pra não ficar falando aqui, me estendendo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Os nomes dos livros que eu li. E quantas estrelas eu dei. Pra esses livros. Pra as minhas seis leituras do mês. Teve. O que eu dei menos foi duas estrelas e meia. Que eu não gostei muito. Um livro até famosinho aí. Que chama Na Estrada com o Ex. Não gostei. Tem muitas coisas que eu não gostei no livro, tá? É de uma escritora que eu já tinha lido dois livros dela. Dois ou um livro dela. Tem aquele Teto para Dois, sabe? Um livro bem conhecido. Esse eu não li ainda. Mas eu li um outro. A Troca. Se eu não me engano. Chamou a Troca. Que veio na Intrínsecos também. Esse livro. Na Estrada com o Ex. É da Intrínsecos. Foi o meu livro que eu avaliei pior. O que eu menos gostei do mês foi ele. Aí tem com três estrelas, quatro, três estrelas e meia, quatro e meio. E teve apenas um, cinco estrelas, gente. Então o meu livro favorito do mês. Vou mostrar aqui para vocês. Foi o Thriller. E foi esse livro aqui, gente. Nunca saia sozinho do Charlie Don't Weir. Gente, maravilhoso. Foi meu livro preferido desse autor até agora. Falta só um para eu ler dele. Ele já tem seis livros escritos. Esse aqui é o quinto. Então falta o último para eu ler. Que é alguma coisa das cinzas. Esqueci agora o nome. Mas é alguma coisa de cinzas. Eu comprei, gente. Eu entrei lá na Amazon. Comprei. Porque como eu tenho todos os dele. Todos eu li assim. E são livros bem gostosos de ler, sabe? Eu gostei muito, assim, do estilo do livro e tudo. E falei, ah, eu não quero ler no e-book desse autor, assim, que eu já tenho todos os outros. Aí comprei, comprei. Então esse aqui eu amei. Foi meu livro preferido dele. Eu não gostei dos primeiros. Os dois primeiros eu não gostei. Mas insisti. Porque eu já tinha até comprado os livros. Já estavam aqui. Fui lendo e eu fui gostando. Foi... Eu acho que ele foi melhorando realmente, tá, gente? E esse aqui tá sensacional. Tá maravilhoso. Quem gosta de thriller, ó. Vou deixar o link aqui também. Na descrição do vídeo. Pra quem quiser dar uma olhadinha. Um livro muito bom de thriller. Tem personagens aqui, gente. Que já apareceram em outros livros anteriores dele. Não que vá fazer diferença na história ali. Mas é gostoso ler na sequência. Eu gosto, assim, se eu sei que tem um personagem que vai aparecer no livro lá. Que já apareceu em outro. Eu quero ler aquele outro que ele já apareceu antes primeiro. Sabe? Mesmo que não tenha muito, assim, na história. Mas que daí a gente já conhece uma aqui. Ai, é muito legal, gente. Muito. Eu adoro esse personagem aqui. Então é isso, tá? Esse livro aqui foi meu preferido do mês. Canal no YouTube. Gente, eu fiz um resuminho aqui, tá? Tava olhando ali agora. Antes de gravar aqui pra vocês. Tava dando uma olhadinha. E peguei alguns dados aqui pra gente comentar. Então, no mês de julho, eu publiquei 22 vídeos aqui no canal, gente. 31 dias que teve julho, eu publiquei 22 vídeos. Foi até mais do que eu tinha imaginado. Eu achei que eu tivesse publicado menos. E o desempenho do canal foi melhor do que no mês anterior. Foi melhor do que em junho. Eu acho que teve menos vídeos que junho. Em junho eu não cheguei a contar quantos eu publiquei. Mas tava publicando todo dia, quase, né? A média de visualização, tudo foi melhor nesse mês de julho, tá? Aumentou um pouquinho. Eu comentei com vocês o vídeo que teve mais dislike no mês passado. Mas nesse mês tudo igual, tá? Mesma quantidade de pessoas. Não gostam igualmente de todos os vídeos. Não sei se são as mesmas pessoas. Mas não teve nenhum vídeo que se destacou pelos dislikes a mais. O que teve no mês passado, tá? Eu não recebi pagamento, tá, gente? Esse mês de julho, zerinho, nadinha. Como eu falei pra vocês, a gente tem que juntar os 100 dólares. Tem que ter lá no mínimo 100 dólares pra você conseguir receber. Então, quando no mês lá que o YouTube fecha, dia 20 por aí. Se você não atingiu aquele valor, ele fica ali acumulando pro outro mês. Ou pro outro, pro outro. Quando você atingir, eles liberam. Dos 22 vídeos, o vídeo menos assistido no canal. Foi menos, bem menos assistido mesmo, gente. Foi um vlog com o título Vendas na Shopee, mas comprinhas na C&A. O pessoal não se interessou por esse. Eu tive 399 visualizações nesse vídeo, tá? E o vídeo mais assistido Foi aquele Tudo que eu vendi na Shopee no 7 do 7. Gente, eu não imaginei que esse vídeo ia ser tão bem assistido. E o pessoal ia gostar, assim, de acompanhar. Especificamente no dia do 7 do 7, né? Muito legal. Eu lembro que eu resolvi gravar, assim, de última hora. Gravar com mais detalhes, né? Os horários e tudo. Mostrando, olha, já tá essa hora da noite. Até agora eu fiz tanto. Vamos ver até que hora que eu... Até tal hora, até 11 da noite. Não sei quantos que eu consigo fazer e tal. Então, foi legal. Teve 1.658 visualizações, falei? Comentei já? Então, esse foi o mais visto, gente. Eu não gravei tudo que eu vendi no 8 do 8, tá? Eu gravei, assim, em vlogs. Eu não fiz um vídeo separado. Poderia ter feito, né? Pra esse mês agora. No próximo mês. Aliás, em setembro eu farei. Tá bom, gente? Dos 22, tivemos 5 vídeos com mais de mil visualizações. Foi bom isso também. Gostei, tá, gente? Desses com mais visualizações. Tirando esse que foi um vlog, foi de vendas no Shopee. Os outros foram de abertura de caixa. Tá? Então, no canal foi isso, gente. Foi muito bom. Feliz aqui com o canal, com os comentários. E vamos continuar, tá? Eu acredito que publicar menos vídeos, assim, ou intercalar um dia sim, um dia não, foi melhor pro canal mesmo, tá? Do que publicar todos os dias. Deu um resultado melhor. Até me surpreendi. Ao mesmo tempo, teve um dia que eu publiquei dois vídeos num dia, que foram os dois com mais de mil visualizações, se eu não me engano assim. Inclusive, esse do 7 do 7 foi o segundo vídeo que eu publiquei num sábado e no mesmo dia. O único dia que eu publiquei dois vídeos, né? E teve um resultado muito bom, surpreendentemente, assim. Não sei analisar o porquê, mas aconteceu, tá, gente? Mas é isso, tá tudo certo aqui com o canal. Sigamos em frente. Shopee! Vendas na Shopee! Vamos falar das vendas, então, gente, tá? Temos algumas... Alguns assuntos aí pra gente... Pra eu mostrar pra vocês. Mas pra fazer isso, eu vou virar aqui a câmera ali pra tela do computador, tá? Então, vamos lá. Gente, então tá aqui. Minha página aqui de informações gerenciais aqui da Shopee tá aberta aqui, mostrando tudo, hein, pra vocês. Olha, vamos analisar, tá? Vejam bem. Vejam primeiro essas linhas aqui, gente. Muito legal essas linhas, tá? Por elas, dá pra gente ver o pico que foi aqui de venda nesses dois dias aqui, tá? E o resto se manteve, assim, mais ou menos um padrão. Aqui, gente, foi dia 5 e dia 7. O famoso 7 do 7. Olha só. Foi o 7 do 7. Foi o dia que eu mais vendi no mês, realmente. Mas o dia 5 foi quase a mesma coisa do 7 do 7. Foi muita venda também, surpreendentemente, tá? Dois dias antes do dia principal aí do mês na Shopee, eu tive vendas bem parecidas, olha. Olhando, analisando as linhas aqui também, gente, eu tive 5 dias que eu não tive nenhuma venda na Shopee. Dos 31 dias, olha, tiveram 5 com 0 vendas, tá? Inclusive, dia 1º de julho foi 1 dia 0 vendas. Tem um aqui, ó, o dia 18, que tá quase, mas teve uma venda, tá? De 20 e poucos reais aí, ó. 24,99, algum produto aí. Teve bastante visitante, visualização, mas teve uma venda. O número de pedidos, gente, foi muito parecido com o mês passado. Subiu quase 5%, mas foi bem parecido. Se tivesse mantido uma média alta, igual esses dois primeiros dias aqui, nossa, daí tinha aumentado bastante. Mas como depois decaiu e seguiu assim no padrão, o número de pedidos foi quase igual. Olha o valor em vendas, que engraçado. 6,999, 99 centavos, gente. Olha só. Pedidos cancelados 1. Esse cancelado, gente, é quando a pessoa compra e já cancela. Não é que eu enviei e a pessoa devolveu. Não é devolução. Muitas vezes, a pessoa comprou, se arrependeu ali na hora e vai e cancela, sabe? Então, o pedido chegou a ser pago, mas é cancelado. Não é devolução, porque devolução nem tem aqui. Eu acho que eu nem tive, assim, mas não é isso, tá? É cancelado depois de pago. Olha, visitantes aqui, gente, nesse mês de julho, aumentou 26% em relação ao mês passado. Bastante, né? Visualizações de página também. 20, quase... Ia falar quase 25, mas não. 24% de aumento. Ó, período. 7 de 2022. Olha só aqui, gente, em relação a compradores existentes, só 4. que recompraram na loja, tá? A grande maioria são novos compradores, é um 95%. E aí, temos assim, temos o ranking aqui dos produtos mais vendidos, por quantidade, tá? Por unidade. Tem as sacolinhas, em primeiro lugar, as sacolinhas do Boticário, com 15 unidades. Acho que isso aqui corresponde a um pedido só. 15 unidades aí. Em segundo lugar, sabonete todo dia, gente, da Natura Caixa, com 5 unidades. Tiveram 9 vendas. Nossa, nem lembrava que tinha sido tudo isso, nesse mês. Em terceiro lugar, desodorante aerosol feminino, no Boticário, com 8 unidades. Em quarto, esmalte, da Manu Gavass, com 6. E em quinto, aqueles meus sabonetes todo dia avulsos, lá de Natura, todo dia, né? Natura. Que foram 5. 5 kits com 4 unidades cada um. E tem o ranking, gente, por valor, tá? Por valor, o que ficou em primeiro lugar, nas vendas, foram Colônia Glamour. Não bateu a quantidade lá, mas ele tá aqui no valor, tá? E olha aqui a paleta Flashback. Com 2 unidades, ela já ficou em segundo lugar, gente. Que é o valor mais alto. Em terceiro lugar, o kit de tratamento Malbec, Antiqueda, que eu vendi todos, que eu tinha em estoque, nesse mês. Em quarto lugar, a linha da Botic, completa. e em quinto, os desodorantes aerosóis lá do bote. O único produto que aparece nas duas tabelinhas aqui é esse desodorante, né? Tanto aqui em valor, como em unidades. E acho que é isso, gente, que eu mostro pra vocês, tá? Tem outras coisas, assim, que não... não sei nem analisar, ou não tem tanta importância, mas os mais legais da gente ver são isso, tá bom? Gente, então esse foi o resumão do mês de julho. Vocês gostaram? Desculpa, que eu tô gravando no meio do mês de agosto já, demorei pra gravar esse vídeo. Eu pretendia ter gravado nos primeiros dias aí do mês, né, de agosto, mas por vários motivos, assim, não consegui mesmo, não deu, tá? Eu gosto de gravar mais final de semana, dia que eu tô mais tranquila, assim, e aconteceram algumas coisas que eu não conseguia gravar, mas tá tudo certo, tá, gente? Espero que vocês não achem ruim de tá vendo aqui já no meio do outro mês. Vou tentar o resumão de agosto fazer mais rapidinho, assim, então logo acabe o mês, né? Me digam se faltou alguma coisa. Eu tava lembrando que no mês, no vídeo passado, eu falei dos vídeos, na hora ali do YouTube, qual vídeo eu mais gostei de gravar, não lembrei de comentar isso agora, né? Eu acho que não deve muito isso, eu gostei de todos, mas eu gostei mesmo daquele que foi o mais visto, eu gostei, gente. Gostei muito de gravar aquele que foram todas as vendas do sete, do sete, porque tava uma loucura, tava muita venda, assim, então foi gostoso gravar aquele lá, gostoso fazer os pacotes, e cada hora que eu olhava ali aumentava a quantidade de venda, então foi muito legal esse aí, gostei muito de ter gravado, e gostei também do retorno dele, né, de tantas visualizações, então foi isso, gente, muito obrigada mesmo por estarem aqui, por terem assistido esse vídeo até aqui, pelas pessoas que sempre estão aqui no canal, ó, por vocês, tá? Muito obrigada mesmo, gente, então foi isso, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, beijos! terem assistido, Obrigado.